Então fala meu nobre vereador, primeiro a nossa vereadora Eliana. Boa noite presidente Dalmin, boa noite a todos os colegas vereadores, todos os visitantes desta noite, a imprensa e os serventuários desta casa. Hoje eu estou aqui só para agradecer, presidente, quero agradecer na sua pessoa, pela passagem do meu pai, por todos que lá tiveram, e mesmo os que não tiveram, porque a gente sabe que é difícil, às vezes no momento, todos comparecerem. Mas eu fiquei muito agradecida pelo luto que você decretou na Câmara, pela passagem do meu pai, eu acho que foi merecido, ele também não era itumbiarense, mas deixou um grande legado, grandes amizades pelos anos que aqui ficou. E agradecer também ao secretário da Saúde, que meu pai teve internado cinco dias lá, e eu recebi muito apoio dele, de todos os trabalhadores lá na área da saúde. Então, foi assim, aqueles leitos novos lá, talvez não seja o que a população precise, mas para o meu pai foi de grande importância, foi bem atendido, a gente agradece muito, e eu sei que é benefício para muitos outros que precisam. E os dias que eu lá estive, fiquei várias horas, ia o dia todo lá, eu constatei grandes ajudas que lá o pessoal recebe. Mas, infelizmente, o povo, às vezes, não entende, ou alguns não chegam com o tempo de algum socorro e criticam. Mas eu vi funcionários lá que não eram enfermeiros dando socorro. E eu achei aquilo muito bonito e falei assim, poxa vida, a gente tem que ver para a gente poder falar um pouquinho daquilo ali, porque não é só crítica, porque não fez, porque deixou de fazer. A população é muito grande, o fluxo lá é muito grande. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu vi um funcionário lá da secretaria, ele não me viu, não, eu estava lá dentro, ele lá na porta. Eu vi ele dar socorro. Então, os outros criticam, chega ali, ninguém olha, ninguém pega, ninguém faz. Faz sim. Tem humanidade que a gente, independente de ser qualquer pessoa, você tem que ajudar. Um dia pode ser um seu, eu não estava lá com meu pai naqueles dias. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a todos lá do hospital, da secretaria, todos os envolvidos na saúde. Está difícil? Está, mas não é só para nós, é para todos. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri